Olá, que Deus abençoe grandemente a sua vida, aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos. Nós iremos realizar a oração forte e poderosa para que o Espírito Santo tire o medo do seu coração. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, está escrito Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. O Espírito Santo, quando ele vem sobre a vida de uma pessoa, ele transforma a pessoa. Ele tira da pessoa o medo, os complexos. Ele enche a pessoa de coragem, de força. E o medo é algo que tem atrapalhado tantas pessoas, não é verdade? O medo não deixa a vida da pessoa ir para frente. O medo tira o sono, o medo tira a paz. Mas através dessa oração que você vai ouvir, o Espírito Santo virá sobre você e irá tirar o medo que atrapalha a sua vida. Você pode, desde já, ir escrevendo aqui nos comentários o seu pedido de oração. Pode escrever tudo aquilo que você precisa. Aproveite, se você não é um inscrito ou uma inscrita, já se inscreve no canal. É muito importante que você se inscreva. Vai ser bom para você, porque você vai receber orações que vão abençoar a sua vida. Acione também o sininho, todas as notificações, para você ser avisado, avisado quando estivermos orando aqui. Para mostrar a sua gratidão, você dá o seu like e depois você compartilhe essa oração. Vamos falar com Deus, então? Então vamos agora orar. Fica comigo até o final. Nosso Deus e nosso Pai É no nome santo e poderoso de Jesus Que agora nós entramos na Tua presença, Senhor Para realizar a oração forte e poderosa Para que o Teu Espírito Santo Venha tirar todo o medo do coração dessa pessoa A Tua palavra, ela diz Que quando o Espírito Santo é recebido Quando o Espírito Santo, ele vem sobre a nossa vida Ele nos liberta de todo tipo de escravidão Ele tira de nós o medo Ele nos transforma E nós vemos isso na Bíblia Todos aqueles na Bíblia Cujo o Espírito Santo desceu Sobre a vida deles Eles foram transformados Eles foram libertos Eles foram abençoados Eles foram abençoados pelo Senhor Então eu te peço, meu Pai Vem com o Teu poder também abençoar Vem com o Teu poder também libertar Vem com o Teu poder, meu Pai Tirar o medo da vida dessa pessoa agora Esse medo que ela tem dos outros Esse medo que ela tem do mal Esse medo que ela tem de agir De tomar atitude Liberta também dos complexos Muita gente acha Que não vai conseguir as coisas Porque não sabe falar direito Porque não tem estudos Porque não tem uma aparência Mas tudo isso, meu Pai Não significa nada Tudo isso, meu Pai Não mostra nada Tudo isso, meu Pai Não quer dizer nada Mas o medo Os complexos Atrapalham Mas em nome de Jesus Através do Teu Espírito Santo Agora O Teu Espírito Santo Agora Onde essa pessoa estiver Ele desce O medo vai embora E essa pessoa se enche Da Tua força E do Teu poder Aqui estão os pedidos de oração, Senhor Que cada um que deixe o seu pedido aqui Seja visitado nesse momento E possa ter a resposta E a benção do Senhor Abençoa essa pessoa Que ora comigo sempre Que tem sido A minha companheira O meu companheiro de oração diário aqui, Senhor Ajuda essa pessoa Abençoa essa que está aqui Pela primeira vez, Senhor Talvez Ela encontrou essa oração Talvez alguém mandou pra ela E o Senhor sabe Do que ela está precisando Então abençoa a vida dela Em nome De Jesus Que o Teu poder Que a Tua benção E que a Tua luz Esteja sobre a vida de todos Essa Essa é a nossa oração Que fazemos ao Senhor E Te agradecemos Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome Do Espírito Santo E você que crê Diga Eu creio Agora respira fundo E diga Graças a Deus Graças a Deus Muito bem Eu tenho A certeza Absoluta De que Deus Está do seu lado E seja O que for Que você está passando Deus Estará ajudando você Quero convidar você A se inscrever Caso você não seja Inscrito no canal Vai ser muito bom Vai ajudar você Clica no botão Abaixo do vídeo E inscrever-se Acione também O sininho Todas as notificações Para você ser avisada Avisado Quando estivermos Aqui orando Para mostrar A sua gratidão Dá o seu like Clica na mãozinha No joinha E agora Compartilhe Muita gente Está triste Está angustiada Está desanimada Está doente Então compartilhe Essa oração Compartilhe Essa oração Com as pessoas Do WhatsApp Compartilhe Nos grupos Compartilhe No Instagram Telegram Facebook Hoje Nós temos Uma facilidade Para fazer isso Então vamos Fazer a obra De Deus Vão aparecer Mais orações Sempre tem mais orações Aqui no final E todos os dias Eu estou orando Aqui Todos os dias Então vão aparecer Mais orações Fica com Deus Deus abençoe você Tchau 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 Obrigado.